Érico, professor, você acredita que tem alguma possibilidade da Azul pedir recuperação judicial como a Gol? Na sua opinião, essa recuperação judicial da Gol afeta positivamente ou negativamente a Azul? Gratidão sempre, querido professor. Sempre um abraço, sempre um prazer. A recuperação judicial até o momento da Gol afeta positivamente a Azul, imagino eu. Isso porque deve gerar um choque de demanda, como comentado no Rio que eu falei no dia já. A gente tem ali uma, desculpa, a gente tem ali uma operação que vai sofrer desconfiança dos clientes, porque é natural, certo? Tudo bem, não tem necessariamente nenhum vínculo de uma coisa com a outra, mas não interessa, se eu sou um cliente e eu quero um voo para daqui a dois meses, para algum lugar, para passar férias, alguma coisa assim, eu tenho uma operação que não tem risco de recuperação judicial. Eu tenho uma operação que tem, que está passando por um. Se o preço é próximo o suficiente, eu não vou arriscar a que não está passando, a que está em recuperação judicial, certo? Porque não tem porquê, não faz sentido. A escolha é o mais seguro possível. Então, assim, eu acho que a gente vai ter algum nível de demanda, de choque de demanda positiva. Com relação à primeira pergunta, e por enquanto é isso que dá para dizer, talvez algum nível de tomada de pedaço de operação da Gol para aliviar o peso, alguma coisa assim, mas acho, não sei se é muito provável ou não, mas talvez, talvez, não tem nenhum indicativo disso por enquanto. Com relação à Azul pedir recuperação judicial, é só olhar o cronograma da dívida, certo? A Azul está com o próximo, com a próxima, tem caixa cobrindo pedaço considerável, e a próxima amortização que a gente tem de grande porte é em 2028. Eu não, assim, a gente pede recuperação judicial quando a gente não consegue lidar com compromisso financeiro. Eu não sei se 2028 é pouco tempo, mas, assim, eu não vejo qualquer problema dela para pagar. A gente tem uma operação que está batendo recorde no nível de EBITDA, então, assim, eu estou zero preocupado. Não vejo qualquer racional que possa levar a Azul a pedir recuperação judicial. Como dito, você olha para o cronograma da dívida, você vê a próxima amortização de relevância, que não é nem de grande porte, é relevância. O resto não tem relevância, o resto tem 400 milhões ano ali. A próxima amortização de relevância é lá em 2028. Até lá a gente está bem tranquilo. Zero, 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 mas zero preocupado. Acabou de reestruturar a dívida, acabou de fazer todo o processo, inclusive demorou para entrar na operação para ver o que seria. E a alavancagem vem caindo constantemente, eu estou bem tranquilo com a operação da Azul. Não vejo qualquer racional que leve a colocar as duas no mesmo porte.